Há poucos dias, passando numa rua, a rainha, dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, ouviu gritos violentos vindos de uma casa. Parou o carro e ordenou a um dos guardas que trouxesse o dono da casa. — De onde vêm esses gritos? — perguntou a rainha. — Dei uma escrava que a açoitei. Ela roubou meio quilo de açúcar — respondeu o dono da casa. — Quantas vezes você bateu nela? — Sessenta. — Quanto ela deve receber? — Sem chibatadas. — Eu imploro seu perdão por ela — retrucou a rainha. — Vossa majestade será atendida — respondeu o dono da casa. — Obrigada. E a rainha vai embora. No final da rua, desconfiada da boa-fé do senhor, ela manda um dos seus guardas verificar se o castigo cessara. Havia continuado e ainda com mais persistência. A rainha retornou, mandou buscar a negra espancada e disse-lhe — Deus a abençoe. Os golpes que você acabou de receber valeram a sua liberdade. E você, infeliz, dirigindo-se ao dono da casa, alegre-se, porque o seu castigo é só a privação de uma escrava.